Eu sou a favor da reforma da Previdência. Sem essa reforma, o Brasil vai quebrar. Não, isso não é verdade. A CPI do Senado demonstrou que não existe rombo nenhum na Previdência brasileira, mas que ela sofre de má gestão por parte do governo, inclusive protegendo empresas devedoras, como a JBS, Friboi e o Bradesco. Quer dizer que o governo não cobra dessas empresas e que eu pague a conta? Então eu sou contra. Não vamos permitir que roubem nossa aposentadoria. Todos contra a reforma da Previdência. SintraJuf.